Ainda no Vale do Aço, um condutor com sintomas de embriaguez, ele foi preso depois de atropelar três pessoas, entre elas uma criança em ponto de ônibus. Oh, meu Deus do céu. O atropelamento foi registrado em Timóteo. Oh, Marcos! O Nico, esse acidente, ele foi registrado na Avenida Sesita, no bairro Primavera. Segundo a polícia militar, o condutor foi abordado e confessou que ele teria ingerido, bebida, algumas latinhas de cerveja e aí pegou a direção do veículo. E quando ele passava por essa avenida, ele perdeu o controle da direção, atropelou essas pessoas, trata-se de uma mulher de 59 anos, a neta dela de 2 anos e uma idosa de 60 anos que estavam em um ponto de ônibus nesta avenida. Agora, segundo a polícia militar, esse condutor, ele disse que, além de ter ingerido bebida alcoólica, ele perdeu o controle da direção no momento em que o celular tocou. E no momento que o celular toca, ele pega o celular para atender e daí ele perde o controle da direção e atropela essas vítimas que foram levadas para o hospital de Timóteo. A idosa de 60 anos e a mulher de 59 teve ferimentos graves e ainda permanece internadas no hospital do município. As causas deste acidente, Nico, serão apuradas pela polícia. Eu volto com você. É, Marcos, um segundinho de distração, né, Marcos? Faz um estrago, né? Um segundinho de distração faz um estrago, né? Quer dizer, enquanto a gente vai tendo prejuízo material, ainda a gente pode negociar. Mas quando começa já a desatenção, atropelar pessoas, atropelar crianças, aí já tem que mudar a conduta, né? Não pode. Tem uma multa pesada para quem fica acionando o celular, né? A direção de veículo, automotor. A multa vem exatamente porque isso aí é muito sério. É questão de segundos, viu, Marcos? Dois segundos, três segundos, acontece a tragédia e você não consegue nem explicar depois o que aconteceu. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral, Marcos Lessa.